Toquei com o Ed Motta também. Com o Ed Motta tem uma história interessante. É que você é interessante. Você conhece o Ed Motta muito novinho? Conheci. O Ed foi o seguinte, ele era muito jovem, né? Ele, de vez em quando, ia nos ensaios lá do Tim. O Tim adorava ele. Era o filho musical dele, que o filho dele não tocava. O Thelmo, né? Que é o Carmelo, que ele chamava de Thelmo. Mas então era maravilhoso. Ele batizou de um nome e chamava de outro, bicho. Ele sempre chamou o Carmelo de Thelmo, cara. Eu chamo o Thelmo de... Carmelo de Thelmo. Porque eu só vi o pai dele chamar de Thelmo. Chamar de quê, pô? Eu nem sabia que o nome dele era. Eu não sabia. Tô falando sério, Cle. Eu não sabia. Eu te batizo meu filho, Clemente. Eu e de João. É. Eu tenho empregada. Eu tinha. Ela não é mais não. Ela ia lá em casa. O nome da minha filha é Luísa, né? E eu sou separado da mãe da Luísa, né? Ela disse, seu Tinho. Posso limpar o quarto da Aninha? Ela errava ou ela... Não. Ela chamava minha filha de Aninha, cara. Mas era ela, cara. Era mesmo essa coisa. Mas o Tinho era outra coisa. Acho que ele não gostava do Carmelo e chamava ele de Thelmo. Ou ele queria Thelmo. Eu não sei essa história. O Thelmo pode contar isso a alguém mais próximo da época que o Thelmo nasceu, pra saber essa história do nome dele. E o Ed Mota frequentava lá. Ele tinha uma banda. Ele com 13, 14 anos, ele tinha uma banda chamada Kabbalah. E já tocava pra caralho. Já tocava, já. Mas era meio heavy metal. Aquela coisa de início de banda, né? Tocava Led Zeppelin. Tocava de Purple. Essas bandas mais pesadas, né? Enfim, e ele ia no ensaio, o Tinho adorava. Deu o microfone pra ele. Deu alguns instrumentos pra ele. Enfim, era o filhinho dele, musical, né? Porque o Thelmo não tocava. O Thelmo era outra história. Ficava também lá muito mais com a avó dele, né? E o Ed, quando foi gravar o primeiro disco dele, o Manuel, né? Ele me chamou pra fazer, pra escrever o arranjo que ele já tinha. Igual o tio dele já tinha um arranjo na cabeça. Eu não criei nada do Manuel. O Manuel, criação toda do Ed. Ele disse, o Tinho, porra, escreve aí. Eu escrevi. E chamei o pessoal da Vitória Regia pra gravar o Manuel. Com produção do Barone. Acho que é o Ordem, eu acho que foi. Enfim, então eu fiquei com essa amizade com o Ed, né? E ele ficou super feliz com o Manuel. O Manuel estourou, ele ficou sendo conhecido lá. Era Conexão Japeri. Ele deixou a Conexão Japeri pra ser Ed Mota, né? Legal que ele quase replicou, né? Tinho Maia. Isso. Doutora Regia, Ed Mota, Conexão Japeri. Só que aí ele largou essa história, né? Pois é. Aliás, era uma puta banda, né? Puta banda. Sou amigo deles todos. Do Comprido, da pessoal, da Bronte. O Baixista, um monstro. O Bombom, Bombom. E aí... Mas isso foi o primeiro disco dele. Mas só fiz a gravação de estúdio, mas continuei com o Tinho. Quando foi em 91... O Rock in Rio, acho que foi em 91, 92, no Maracanã. O Ed queria uma super banda pra fazer o Rock in Rio. Aí ele me liga, o Ed me liga. Sabia que eu tava tocando com o Tinho e falou Pô, cara, você foi o cara que gravou o primeiro metal do meu disco. Pô, eu queria que você participasse do Rock in Rio comigo. Mas meu tio vai ficar puto comigo e com você, né? Ele era ciumento? Pô, todos os dois ciumento. Tá no sangue. O Tinho mais ciumento? Pô, vou te contar a parada. Aí eu falei... E o Tinho, nessa época, tava sem trabalhar, cara. Assim, uns três, o Tinho ficava às vezes parado. Sem trabalhar, né? E o Ed me chama pro Rock in Rio. Pagando tudo. Período especial. Duas tabelas e tal. Tinha a Leninha Brandão de empresária. Tudo certo, Rock in Rio. Sempre tudo certo. Tudo certo, pô, da empresária. Aí ele falou, você resolve com o meu tio? Se você resolver, o naipe é você, Serginho Trombone, Paulinho Trompé. Eu falei, porra, cara, é uma oportunidade que eu não posso perder, mas também vou perder o Tim. Vou perder o Tim. Aí, cara, eu cheguei pro Tim. Eu falei, cara, eu vou levar um papo com o Tim aberto. Falei, Timar, é o seguinte, ó. Pô, a gente tá sem tocar já há uns três meses, cara. Falei, pô, João Batista, é grana, toma aí cenzinho. Eu falei, pô, Timar, não é isso, cara. Você tá me dando cenzinho. Um por semana, três meses, cara. Eu quero tocar, cara. Eu tô sem dinheiro, cara. Ele, pô, você tá reclamando? Daqui a pouco eu vou fazer show. Mas, pô, tenha paciência. Eu falei, pô, Tim, três meses, cara. Ele, ó, não quero mais saber desse assunto, não. Você tem mais alguma coisa? Já ficou nervoso, né? Porque eu fiquei cobrando show dele, né? A única coisa, eu quero trabalhar. Porque ele não queria que você fizesse mais nada, só ele? Não, eu fazia coisas pequenas. Tocava, às vezes, no bar. Tocava coisas pequenas, né? Alguém me chamava, eu tocava. Mas uma giga grande. Mas uma giga eu não podia, porque, assim, eu ia largar ele. Eu não podia largar ele, entendeu? E ele super ciumento, não só comigo, com a banda toda. Bebeu uma água. Possessivo, né? Possessivo ao extremo. Aí, eu falei, olha, Tim, então é o seguinte, Tim, já que é assim, eu vou tocar com Ed Motta. Quando eu falei, ele falou, como é que é? Vou tocar com Ed Motta, cara. Ele, tudo bem. Aí eu falei, pô, esses anos todos já tinham... Eu já tava lá uns 10 anos com Ed Motta. Aí eu comecei a falar, pô, de qualquer forma, eu queria te agradecer esse período que eu fiquei aqui conversando, assim, né? Pode ir embora, João Batista. Começou. Aí eu tô olhando pra ele. Eu falei, cara, mas, pô, a nossa amizade... Meu irmão, você não vai tocar com o meu sobrinho invejoso? Pode ir, meu irmão. Aí eu fui embora, né? Depois do grito que ele deu na casa dele, eu fui embora. Peguei pro Ed, fizemos o Rock in Rio. Quinze dias depois, Tim, era no canecão. Fez vingança. Vingança, cara. Ele era assim, cara. Aí ficou de mal de mim. Quando eu fui tocar com Ed Motta... Você não fez o canecão? Não, eu fui pro Ed Motta, já tava ensaiando pro Rock in Rio e tal. E acabou ali, eu sabia que ele ficou de mal, cara. Sabe por que ele ficou de mal? Eu não sabia que ele tinha ficado com tanto ciúme. Aí a gente começou a fazer as turnês depois do Rock in Rio, né? São Paulo, Porto Alegre, Recife, tudo com o Ed já. Com a super banda. Isso é que ano? É manual prático? 92. Não, antes. Manual prático é depois. É a super banda lá, tem um CD ao vivo. Com essa banda? Com essa banda. Que tem... Eu faço até um solo na música Baixo Rio, que ele... É Baixo Rio, é uma puta música foda. Pois é, que eu faço um solo do ao vivo. Tem uma gravação do estúdio e eu faço um solo e ele me apresenta no sax. Tinho sax tenor. Ele exagera no R, tenor. Ele me dava a maior força na música Baixo Rio. Tanto que tem alguns DJs que quando eu vou tocar, às vezes, com DJs, né? Porque às vezes eu faço participação de alguns DJs. Porra, você é o Tinho sax tenor? Os caras de tenor. Porque o Ed fala isso no CD ao vivo, né? Aí a gente passava... Às vezes a gente se encontrava nos aeroportos, né, cara? Ele falava com todo mundo, menos comigo. Ele virava cara. Eu não ia falar com ele, né? Eu respeitava. Ele falava, oi, tudo bem? Tudo bem? Falava com o Ed, tudo legal? Falava com o Ed, como se brilha dele. Aí quando chegassem ali, ele virava a cara e ia embora. De mal, cara. Aí ele fala, pô, o Tinho tá puto contigo. Aí eu falei, pô, eu vou fazer o quê, cara? As coisas de criança. As coisas de criança. Passaram, assim, dois anos. A banda, que eram seis metais, passou a ser cinco, passou a ser quatro. Virou, finalmente, ficou só eu e o Chico Sá, saxofonista. Isso no Ed. No Ed, com dois metais. Sim, tem dois metais.